Oi gente, bom dia! Estava eu aqui pensando, falei, gente, por que eu não gravo hoje a rotina da Baby Kate, né, alimentar da Baby Kate? A rotina eu não vou conseguir gravar hoje pra vocês, tô esperando o Marlon voltar de viagem também pra gravar certinho. E aí, numa outra oportunidade que ele viajar, eu gravo pra vocês, né, a rotina quando ele viaja. Porque assim, nessa viagem, alterou o horário, voltou, né, o horário na verdade, do horário de verão voltou, por horário normal, e aí atrapalhou toda a rotina da Caterine, mas já estamos colocando isso em ordem. Alimentar é a mesma com o Marlon, sem Marlon, enfim, todos os dias é a mesma rotina alimentar. Então eu vou gravar pra vocês, eu já perdi a primeira mamada da manhã, mas eu vou explicar aqui pra vocês, e vou colocar um story aí lá do meu Instagram, se você não me segue lá, vai lá, que vocês vão acompanhar tudo em primeira mão. Mas eu vou colocar pra vocês um trechinho aí que eu gravei pro story dela mamando de manhã. Viram aí? Segurando a mamadeira, que bonitinha, toda mocinha. De manhã é isso, gente, eu faço um TTzinho pra ela de 210ml, e dou pra ela mamar, pra ela ficar segurando e mamando, deitadinha no sofá, e ela fica mamando, super fofa. Isso acontece em torno, tá? Entre sete e meia e oito horas da manhã. Por que em torno? Porque depende muito do horário que ela acorda. Às vezes ela tá umas oito e dez, se ela acorda às oito, eu venho da cama com ela, ponho ela aqui, faço mamazinho e dou. Então varia muito do horário que ela acorda. Como eu falei pra vocês, agora com esse horário de verão, né, que foi embora, ela tá um pouco perdidinha no horário, atrasou muito os horarinhos dela, confundiu muito os horarinhos dela. Então, por isso que a gente ainda não tem um horário fixo, mas a hora que ela entrar no ritmo desse horário normal, vai ser com certeza, tipo assim, ah, se ela acorda às sete e meia, às sete e meia, e ela mama entre sete e meia e oito horas. Mas é isso, e daqui a pouco eu vou dar frutinha pra ela, e eu volto aqui pra fumar mais pra vocês. Eu vou me trocar e vou mostrar a ela, que ela tá ali no tapetinho, em todo o Celeret. Oiê! Bom dia! Bom dia! Tá tudo bem? Eu sou agnônica e ainda tô de pijama, tá? Isso faz parte da nossa rotina. Mas, deixa eu tirar esses brinquedeados daqui. Mas agora é a hora da frutinha, são nove e meia, e hoje a frutinha vai ser pera. Aqui, meu amor. Vocês percebem que ela nem ama, né? Nem faz um escândalozinho pra comer, ainda que agora ela tá de boa, porque geralmente é um chororó quando vê a pera. Né, meu bem? E aí, gente, a frutinha, isso tanto da manhã quanto da tarde, tá? Varia muito. Varia muito mesmo. Se hoje é pera, a da manhã, nem a da tarde, nem a da de manhã, de amanhã, de manhã, vai ser pera. Então, sempre vai variando. As frutas que eu já dei pra Caterine foram mamão, pera, morango, maçã, banana, abacate. O que mais, filha? Você já comeu mexerica, né? Já comeu com a mamãe. Açaí também eu já dei pra ela. O que mais? Eu não dei uva ainda. Não dei melancia, não tive a oportunidade ainda de dar melancia. Mas tô louca pra dar. Enfim, tem algumas frutas ainda que eu não dei. Preciso dar, né? Mostrar, apresentar essas frutas pra ela. E outras que ela já consome há um certo tempo. A manga também eu já dei. Não sei se eu falei aí. Mas estamos indo aos poucos, né? Apresentando aos poucos. E vamos ver. Como que vai ser. Né, filha? Que tamanho de pera, senhor! E aí, a Estela come uma fruta toda, essa pera toda, e muitas vezes chora querendo mais. Às vezes também acontece de, por exemplo, essa pera tá grandona. Mas se é uma pera menor, o que que eu faço? Eu faço tipo saladinha de fruta. Eu dou a pera pra ela, e aí depois eu amasso uma banana pequena, ou corto alguns cubinhos de manga e dou. Aí depende muito do tamanho da fruta e da fome do seu filho, né? Como a Caterina, eu sei que ela tem um estômago de adulto, porque ela come muito bem. Então aí, se eu vejo que a fruta realmente não vai sustentar sozinha, eu faço uma saladinha de fruta. Então eu coloco outra fruta, dou meio a mão. Vou intercalando, né, meu amor? Eu peguei algumas receitinhas na internet que eu quero fazer, e se der certo, eu volto aqui mostrando pra vocês. E dando a receita também. Que é de cookie pra bebê. Tem também o bolo de banana, que eu gostei muito. Esse eu acho que eu vou fazer, porque ele dá pra amassar, e dá pra ela amassadinho. E aí eu venho mostrar pra vocês, dar um feedback. Posso pôr? Licença. Obrigada. Não, não precisa chorar. Aí, já gosta do PPP, vocês viram? Ela já sabe que ela vai almoçar, né, filha? Isso é a melhor coisa de você ter uma rotina com a criança. Você vê que a criança tá se adaptando a essa rotina, e que pra ela já vira uma coisa normal. Ela já sabe que é hora do papá. Eu sempre pego um pouquinho de experimento, gente, pra ver a questão da temperatura. Ah, mas por que você não mede no braço? Por que você não mede na perna, na testa, enfim? Eu gosto de medir pela minha boca, mesmo eu não ponho a boca, eu pego daqui de cima, assim. E eu gosto de medir na boca, porque ela não vai comer pelo braço, pela testa, por nada. Ela não vai comer na boca. Então eu consigo ter uma certeza absoluta, essa temperatura tá boa. Eu não dou a comida muito quente pra ela, eu costumo dar morninha. E por que que eu dou nesse prato? Esse prato aqui é um prato de cozinha meu, normal, da Celana. E por que que eu gosto de dar nele? Porque, assim, a Caterina, ela tem pratinhos, tem bastante pratinhos de papá. Mas, assim, ela tem de plástico, e a gente sabe que o plástico, né, quando a gente esquenta ele, ele libera o BPA, BBA, BPA, enfim. Que é uma substância tóxica pra criança, né, que não faz bem pro organismo, não só da criança, mas do ser humano ao todo. E é por isso que eu não gosto de pôr nos de plástico dela. Ah, mas hoje vem de plástico livre de BPA. Ela até tem alguns que são livres de BPA, mas ainda assim eu prefiro deixar esses pratinhos pra levar, tipo, quando eu vou sair, ela vai jantar ou almoçar fora de casa. E aí eu levo a comidinha nesses pratinhos nos livros de BPA. Ela tem um joguinho que ela ganhou, quando ela nasceu, a coisinha mais linda do mundo, gracinha, que é de prata, super chique, assim, ele vem, né, vem etiquetado, numerado, coisa mais linda. Mas eu tenho dó de usar, e outra que o prata, ele vai manchando muito fácil, né. Então sabe aquilo que você tem dó de usar? É um monte de dó de usar, mas enfim. E esse prato aqui também, ele facilita pra mim amassar. Ele tem um fundo, é, num tamanho muito bom, e ele facilita muito pra amassar. A banana, por exemplo, eu consigo pôr a banana toda dentro do prato e amassar ela bonitinha. Já dentro da vasilhinha, eu teria que cortar a banana e depois vim amassando. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Ah, agora são 11h30, né, que é o horarinho do almoço. Acho que eu não falei o horário pra vocês. E, gente, uma coisa que é muito importante eu falar pra vocês, a gente tá almoçando na sala, e vocês viram que a refeição anterior também foi na sala. Aqui em casa, gente, infelizmente, não tem o costume de sentar à mesa pra almoçar e jantar, porque o horário do Marlon é uma loucura, tem essas questões de viagem dele também, que, né, pelo menos a cada 15 dias, praticamente, ele viaja. Então, também é uma loucura. E a gente não consegue fazer isso, ficar almoçando e jantando na mesa. Eu quero muito que a Caterine crie esse hábito, sim. Eu acho muito lindo as famílias que sentam à mesa e comem juntos. Eu falei pro Marlon que eu queria muito começar a conseguir colocar isso na nossa família, mesmo que vez ou outra. Mas, por enquanto, ela se adaptou a comer nessa cadeirinha, que ela não fica totalmente em pé, vocês podem ver, né, toda sentadinha. Então, ela não força a barriguinha dela. E ela também não fica deitada, ela fica num ângulo bacana, assim, pro estômagozinho dela. E ela adora, ela acostumou, ela senta aqui pra comer já. E aí eu dou aqui a comidinha pra ela. Todas as refeições ela faz nessa cadeirinha aqui. Eu sento ao chão com ela e dou aqui. Ah, mas na sala, Esté, na sala. Assistindo televisão? Não. Vocês podem ver que não tem barulho nenhum. Minha TV tá desligada. Porque eu gosto que a Caterine, ela se concentre na alimentação dela. Uma vez, a minha mãe veio aqui e ela tava dando comida pra Caterine, que a TV é ligada. E eu falei pra ela, não, não quero. E ela falou, nossa, como você é chata. Você e seu irmão, né, na infância faziam isso. E óbvio, até hoje. Eu adoro comer assistindo televisão. Mas eu acho que você não se concentra naquilo que você tá comendo. E eu já fiz a experiência com a Caterine e realmente ela engasgava muito. Principalmente no começo, né, que ela tinha certa dificuldade ainda pra engolir sólidos. Ela engasgava demais, ela afogava demais. Então, esse horário do almoço, eu não deixo ninguém brincar com ela. Eu não deixo ela assistir televisão. Eu não gosto também de ficar conversando, né. Gosto que ela se concentre no que ela tá comendo. Hoje é um asterisco porque eu tô gravando pra vocês a rotininha. Mas, no geral, é tudo silêncio, é tudo quietinho. Gente, voltei pra falar mais algumas coisinhas aqui pra vocês. Vocês vão me perguntar do que é a papinha da Caterine, né. Nessa aqui, hoje tem brócolis, cenoura, carninha, a carne, gente. Eu tava tendo uma certa dificuldade com a carne. Porque antes eu dava músculo e eu não tava conseguindo desfiar o músculo. Já tentaram desfiar o músculo? Meu Deus! Não é fácil. Então, aí eu falei com a pediatra e a pediatra me deu a opção do assém. Gente, a papinha dela com o assém ficou super, super, super saborosa. Então, eu tô fazendo com assém. Então, tem assém, brócolis, cenoura, arrozinho orgânico, abóbora cambochá e couve. É, e couve. É isso que tem aqui nessa hoje, que eu tô vendo aqui por cima porque eu não lembro. É o último dia dessa, então já faz um tempinho que eu fiz. Um tempinho assim, né. Quem assistiu o vídeo lá de como eu faço a papinha, que já tá aí no canal, vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Viu o que eu faço por alguns dias, né. Eu congelo. Meu amor, mais? Não quer mais? Quer? Tá bom. Ó, eu sei que ela já tá quase satisfeita, porque ela já não tá abrindo mais a boca naquela ânsia de comer. É? Você quer conversar? Bom, sobre bebida, gente, que é uma coisa que... Ó, ela não quer mais, ó. Ó, já tá recusando. Sobre bebida, gente, que é uma coisa que vocês também me perguntam. A Caterine, ela tá tomando água nesse copinho. E esse copinho, ó, vou mostrar pra vocês. Você vira ele aqui e ele libera o canudinho. Eu deixo assim, próximo dela, e ela me pede água, ó. Eu sei que ela quer tomar água, porque ela me pede. Segura, mostra pro pessoal que você já sabe segurar o patinho. Não quer? Hoje ela não quer segurar. É assim, tem dia que ela segura sozinha, tem dia que ela não quer segurar. Tem dia que ela briga comigo, porque ela quer segurar o copinho. Hoje ela tá morrendo de soninho, ó. Quase dormindo. E ela toma aguinha no canudinho. Então, assim, ah, você dá sempre água pra ela depois do almoço? Não. Nem depois do almoço, nem depois da janta. Ela me pede. Se ela me pede água, eu dou. Se ela não pede, passa, e depois, na hora que ela acordar, ou um pouquinho mais tarde, assim, eu dou aguinha pra ela. Não quero que ela crie esse costume de toda vez que come, ela tem que tomar algum líquido. Sté, por que você não dá suco? Já me vieram perguntar até, inclusive, pelo Instagram, se eu dava suco pra Caterine. Eu acho que eu devo ter mostrado aqui em algum vídeo, ou comentado lá mesmo. Quer tomar? Ó. Agora ela mesma segura, ela mesma toma, tá vendo? Vai muito de momentos. Mas, enfim, sobre o suco. No começo, eu dei suco de laranja lima pra ela. Quando o médico me liberou a fruta, questão de três semanas depois que ela já tava com a fruta introduzida, eu comecei a dar o suco de laranja lima. Eu espremia uma laranja lima, passava na peneira. Chega? Muito obrigada. Passava na peneira. E aí, ela tomava o suco de laranja lima. Amava, gente. Ela tomava e sempre pedia mais, mas eu dava uma laranja só, às vezes meia. Comecei com meia, depois coloquei uma laranja. Mas, depois eu passei com o pediatra dela, com o pediatra que atende ela, mensal, e com o pediatra dela, que é de alergia. O alergologista e a epinomologista dela. E os dois me puxaram a orelha. A Stephanie não pode dar suco pra criança até um ano de idade. Porque o suco, ele só tem a frutose, né? Da fruta, não tem a fibra. Então, uma ideia bem bacana, que a médica dela, a pediatra, me sugeriu, é de espremer a laranja lima dentro do mamão. E dar o mamão com a laranjinha. Porque aí você tem a fibra do mamão, que tá a fruta ali, né? E in natura. E você tem o suquinho, né? Com a frutose, que não tem a fibra, mas tem a fibra do mamão. Vamos limpar a boquinha agora. Eu sempre limpo com uma toalhinha de papelzinho mesmo. Eu limpo a boquinha dela. Se fez muita meleca, eu levo ela até o banheiro. Lavo o rostinho dela, ensino pra ela. Não é o caso de agora. Mas é isso. Gente, eu espero que esse vídeo não fique enjoativo de eu ficar falando. Mas é que tem muitas dúvidas que eu quero aproveitar pra responder por aqui. E eu sei que a gente sempre quer tudo bem detalhado disso de rotina, né? Ah, se ainda assim ficarem dúvidas, não deixem de me perguntarem aqui nos comentários. Que eu falo tudo. Eu esqueci de vir aqui filmar pra vocês. Mil desculpas, mas tinha gente aqui em casa e eu fiquei toda atrasada. Sabe quando você fica toda enrolada? Então, a Caterine mamou, ó. Fiz 210ml. Ela deixou 90ml. E ela mamou por volta das 5 da tarde, mais ou menos. E agora tá dormindo. Então, na hora que ela acordar, eu dou a janta. E a última refeição sólida dela. Mas depois eu volto pra mostrar aqui o resultado da rotina pra vocês. Minha sogra tá aqui. E vai dar jantinha pra neném, né, filha? Agora são 7h30, gente. Então, ela mamou a 5 que eu falei pra vocês. Que eu esqueci de gravar, né? E agora ela tá jantando 7h30. Porque a gente vai pro aniversário daqui a pouco, né, gorducha? Né? Tá gostoso esse papá? Hum, que gostoso! Que delícia, papá! E aí depois eu venho mostrar pra vocês, depois da festa, qual que é a última refeição dela do dia. Que aí é mais um tetezinho. Mas aí eu mostro pra vocês direitinho. Gente, agora é a última refeição da Caterine. São 9h30 da noite. Na verdade, agora são 10h. Atrasou um pouquinho hoje por conta da festa. Mas essa é a última refeição dela. A outra mamadeira é de 210h. Então ela mama 3 ml de 210ml por dia. E aí agora ela mama até dormir. E aí acaba a refeição dela. Aí amanhã cedo começa tudo de novo, que eu mostrei pra vocês. Óbvio que como eu falei, tanto a sopinha quanto as frutas vai variando. Não é todo dia a mesma coisa. Só a sopinha que faz e aí é pra dois dias. Depois de dois dias muda de novo. Mas a frutinha é sempre uma variedade. Nunca é a mesma no dia. Então se eu dou banana de manhã, a tarde eu não dou a banana. Eu dou uma pera, dou mamão, manga, enfim, outra fruta. Mas é isso. Essa é a rotininha alimentar da Caterine. Eu dou uma pera, dou mamãe. 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 Legenda Adriana Zanotto